Prefeito, o senhor veio hoje à sede da CNM mostrando preocupação com a questão do possível resultado do censo em que pode, no caso, apontar redução no número de habitantes do seu município e consequentemente é a mudança do coeficiente do FPM, ou seja, significa perdas de recursos muito enfática. Então, o senhor veio buscar atendimento técnico e como o senhor avalia essa questão? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa atuação da CNM com o IBGE e com os prefeitos para que possam minimizar os possíveis efeitos do resultado do censo. Primeiramente, eu quero agradecer à CNM pela preocupação com os municípios brasileiros e estou vindo aqui justamente por isso, para buscar informações, até porque a gente tem aí a possibilidade de uma diminuição não por questão de diminuição de habitantes no nosso município, mas sim por determinadas áreas que outro município está contabilizando essas pessoas. Então, a preocupação é muito grande, tendo em vista que se isso acontecer, a gente vai ter percas, vamos ter diminuição nos nossos repasses e isso é muito preocupante. Por isso, estamos tentando ver uma forma de poder resolver e a gente conta muito com a CNM nesse sentido. Já tiveram contato comigo e hoje vim até Brasília para poder estar por dentro e dessa forma ver as maneiras que a gente pode tentar solucionar esse problema que está acontecendo. Foi divulgado algum impacto referente ao quanto de recursos, uma simulação de quanto o município poderia perder? Pelo que eu tive conhecimento, gira em torno de 3 a 4 milhões de reais ou até mais, depende muito da questão de receita. Por isso que é uma preocupação grande, porque a gente já vem trabalhando áreas que toda a vida que a gente tem conhecimento pertencem a Anatuba, os próprios habitantes me procuraram, fizeram baixa assinada, porque não querem de forma nenhuma aceitar onde tem até escola e a quantidade até considerável de habitantes e a gente precisa realmente saber o que está acontecendo em relação a isso. Buscar essas informações, saber como devemos proceder para que a gente não seja prejudicado assim lá na frente. Então, o importante é a gente, como gestor, nós que estamos à frente mais uma vez do município, venha para a CNM, até para o próprio IBGE, para a questão do Estado mesmo, da Paraíba, e assim a gente poder solucionar, como eu disse anteriormente, solucionar essa questão que é muito difícil para nós se realmente isso acontecer. E o município do senhor só tem o FPM de receita? Praticamente o FPM. Nós temos o ICMS, que é uma receita também do Estado, que ela repassa para os municípios, mas basicamente os municípios do nosso porte, na nossa região, dependem praticamente do FPM. Eu vi aqui que o senhor está acompanhado de um representante da Câmara dos Deputados, da base governista, da base do Estado do senhor. E como que é importante, como que o gestor pode fazer para tentar convencer os parlamentares, sensibilizá-los sobre a questão dessa possível perda? Eu estou aqui hoje com um assessor aqui, que trabalha junto lá no gabinete do deputado federal, o Rui Carneiro, deputado reeleito agora pela Paraíba, e ele contactou com o pessoal aqui da CNM, e nós viemos hoje para poder saber. E aí a gente precisa muito justamente dessa atuação de parlamentares, porque assim a gente precisa crescer e não regredir, ou seja, a gente precisa que os repassos melhorem, para podermos dar uma assistência, para podermos atender melhor o nosso povo, e assim fazer com que toda a questão de, assim, na parte de atendimentos, de poder dar uma melhoria ao nosso povo, se isso acontecer, a gente vai ter que reduzir muita coisa. E aí quem sai perdendo com isso é a população, e a gente vai correr atrás, para que seja resolvido, e na tuba, o nosso município, não tenha essa perda que está aí, assim, podendo acontecer. E é importante, né, prefeito, que assim como o senhor está fazendo, e trazendo um representante do Legislativo para conversar aqui com os técnicos da CNM, que outros gestores que estão nessa lista de municípios que podem ter os coeficientes do FPM reduzido, façam o mesmo, né? Eu queria que o senhor deixasse um recado para outros que possam também estar engajados nessa mobilização, para diminuir, né, minimizar os efeitos aí de perda dos municípios. Com certeza, eu acho que cada gestor, cada prefeito ou prefeito, que tem a possibilidade de acontecer, que venha também até a CNM, procurar todos os meios necessários para que os municípios, que porventura possa acontecer essa diminuição de repasses da população, que possam estar, assim como eu, engajados, para que o município, ele possa não ser prejudicado, e assim a gente possa, com certeza, solucionar esse problema. Então, esse é, assim, o detalhe que eu venho aqui falar para os colegas prefeitos que busquem, porque depois lá na frente fica mais difícil. Inclusive, a gente vê, assim, esse papel importante da CNM, que teve, está tendo esse cuidado de nos procurar, para que a gente possa vir e assim poder adquirir os conhecimentos necessários para poder solucionar essa situação.